Itihash Português-bhacha História Língua portuguesa Pragitihash Pré-história Rimujug Era do Gelo Prostorjug Idade da Pedra Bronze-jug Idade do Bronze Lohu-jug Idade do Ferro Prá-Chin Kaler Itihash Idade Antiga Muddho-jug Idade Média Holoshin Holoceno Xamunto Tantro Feudalismo Xamrajjo Império Upanibesh Bad Colonialismo Renessa Renascimento Cristodormir Proti-Bad-Ponthi Xongshkar Andolon Reforma Protestante Xilpo Biplog Revolução Industrial Rajtantro Monarquia Jati Jati Nação Upujati Tribo Xiongruk Khunagar Arquivo Durgo Castelo Shanti Shanti Paz Juddho Gheha Chupti Pratado Raja Hei Pratom Visho Juddho Primeira Guerra Mundial Dityo Visho Juddho Segunda Guerra Mundial Nirod Serco Xobhota Civilização Juddho Batalha Knight Cavaleiro Ama de channel t subscribe o corte bhulben na Não se esqueça de se inscrever em Se inscrever em nosso canal